Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já peço que você me siga no LinkedIn, se inscreva aqui e ative também todos os sininhos para você não perder nenhuma notificação. Bom, recentemente eu estive estudando algumas fórmulas aqui para a gente ativar alguns métodos para verificar linhas em branco dentro do tablô. No vídeo passado a gente desconstruiu um parâmetro aqui dentro, só para recapitular. A gente colocou um tipo de dado inteiro, um formato de valor atual região 2 e demos os valores dentro da lista. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é como calcular o número de linhas que possuem valores em branco. Na verdade, a gente está querendo saber um parâmetro estatístico, que é o que? A porcentagem da minha base que eu tenho ali em relação a algumas colunas. Então, uma fórmula que a gente pode fazer é vir aqui, criar um campo calculado e digitar uma fórmula que a gente vai construir agora. Eu vou dar o nome aqui para análise de coluna. E aí, a gente tem case colunas, porque é o parâmetro que eu criei. Uma coisa engraçada é que dentro do looklist 2, quando a gente cria parâmetros também, é um pouco disso. Você faz um cálculo ali utilizando o parâmetro que você criou. Então, ó, when, um, then, deixa eu colocar tudo em, mais um pouquinho, if, is null. E aí, eu vou colocar country, né, then, linha, sem valores. E else, linha, com valores. E ent, né? Então, aqui, a gente fez, é, deixa eu tentar aumentar esse valor aqui. Ficou bem melhor, né? Então, ó, a gente fez o... Quando o meu primeiro indicador do meu parâmetro, né, que seria aqui, country, ó, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Se tiver nulo, então ele coloca a linha sem valores. Se não, ele coloca, né, o else, linha com valores. E aí, eu encerro com o ent. Eu vou copiar essa coisa aqui, essa fórmula, seis, sete vezes, né? Seis, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, ela encerraria com o ent. Se eu colocar ent aqui no final, você vê que o cálculo se torna válido, né? A estrutura, pelo menos. Não é que vai estar certo, mas a estrutura está correta. Vou colocar aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? A gente tem sete colunas dentro do nosso parâmetro. E aí, vamos ordenar aqui, que no caso é Régio. A segunda, a gente tem o quê? Economy. Economy. A quarta, Family. Depois da quarta, a gente tem Freedom. Em Freedom, a gente tem Happiness Rank. Em Happiness Rank, a gente tem Happiness Score. E aí, clicamos em OK. Temos aqui dentro da nossa tabela a análise de coluna, certo? Então, o próximo passo é criar uma nova coluna, chamada percentual de nulos também, para que nós conseguimos cruzar com este valor. Está vendo aqui? Claro, o campo é calculado. Vou colocar percentual de nulos. E aí, a gente soma o quê? A gente vai calcular um pelo outro e descobrir aqui a porcentagem de ambos, certo? Então, primeiro aqui eu vou fazer o seguinte, acho que a gente tem que somar isso aqui primeiro. Aqui eu vou colocar total, total, sum number of records, ok? Aqui eu tenho mais um parâmetro a ser passado. Aqui eu não fechei o parênteses, né? Por isso que ele não está dando certinho aqui. Agora sim, o cálculo é válido. Geralmente, por exemplo, no Looker, ele já vai auto-preenchendo esses parênteses aqui. Ele costuma dar essa ser mais termosinho. Então, OK. Então, aqui. Aqui, galera, eu vou vir em alterar tipo de dado. Deixa eu ver a propriedade do padrão. Acho que formato de número, na verdade. Vou colocar aqui em porcentagem, com duas casas decimais, ok? E aí, eu venho aqui em percentual de nulos, que eu utilizei. Vou trazer para cá. Em linhas, eu vou estar aqui em análise da coluna, né? Em análise da coluna aqui, eu vou colocar em cor. Deixa eu ver o que mais. Bom, pessoal. Eu tentei colocar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É. Aqui, de certa forma, deixa eu colocar em horizontal. Não está deixando. Ah, boa. Análise de coluna. Deixa eu colocar também aqui em cor. Bom, é isso. Uma coisa legal aqui, ó. Por exemplo, a gente tem 67, pelo menos para a coluna region, né? 67% dos nossos dados, eles têm linhas com valores. E 32,98% sem valores, né? Uma coisa legal é que se você seleciona aqui e vir aqui, ó. Exibir dados. A gente consegue ver aqui em dados completos, né? Quais as informações estão, de fato, ali, sem valores. Então, a região NULL, ele colocou aqui na nossa análise de coluna, né? Linha sem valores. Então, a NULL. E para a counter, né? Aqui. E se eu vir aqui também, na minha fonte de dados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Ele tem aqui também, no final, com o campo calculado, né? Análise da coluna, ó. Deixa eu trazer pra cá. Linha com valores, né? Eu posso até aplicar aqui o... Deixa eu ver se eu consigo... Linha com valores, não. Ah, aqui, né? No caso. Linha com valores. Não é, ele só me deu uma parte aqui, hein? Só que estão com valores, mas... A gente consegue analisar por aqui também, ok? Bom. Foi essa aqui uma maneira que a gente pode filtrar os nossos dados para ver quais colunas, né? Estão com valores e quais que não estão. Então, a gente pode ver economy 100% dos valores. Então, não temos valores novos nessa coluna. Family também não. Happiness Rank também não. Happiness Core também não. Então, apenas coluna Regium. Temos valores ausentes aqui. Bom. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E até o próximo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL